Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia. Se você não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever. Deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos. Gente, olha, eu vim aqui na chácara hoje. Olha como está a figueira aqui da chácara. Ela está de rastos no chão, gente. De tanto figo. Ela já é uma figueira velha. Mas olha para isso. Uma figueira velha e grande. Olha só quanto figo tem nessa figueira. Galinha está dando um piti para ali. Olha que maravilha, gente. E olha que céu lindo também. Já é tarde. Já são 18 horas por aí. E está assim, esse dia clarão. Porque aqui, olha, no verão, tem dias que 10 horas da noite ainda está aquele sol. Olha só para isso, gente. Quanto figo. Já está até rachando alguns figos. Olha só como é que está a figueira. Está rastando no chão. Olha só para isso aqui. Que espetáculo. Figo demais. E esses figos aqui, gente, é docinho. Quem vai gostar dos figos é a galinha. As galinhas. Quando os figos começam a madurar, as galinhas sobem aqui na figueira. E come figo até enjoar. Olha só. Para vocês verem a figueira arrastando no chão de tanto figo. É muito figo, né? Engraçado, gente, que o figo lá no Brasil, ele tem uma pele mais cascuda. Aqui em Portugal, não. O figo, ele tem uma pele lisinha. Não sei porquê essa diferença. Mas aqui é assim. O figo tem a pele lisa. Olha só que fartura de figo. Dando a volta aqui na figueira para vocês verem. E tem a parreira de uva também, gente. Que está bem aqui. Subiu na figueira. Olha só. A parreira de uva que subiu na figueira. Bem, gente, esse é meu vídeo de hoje para mostrar para vocês como está a figueira aqui na chácara. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, não deixem de colocar aquele likezão aí. Se não é inscrito, se inscreva aí para dar uma forcinha para o canal. Não custa nada. Muito obrigada. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.